Um produtor do município de Ribeirão Branco aposta na produção de duas espécies de cedro, uma da Austrália e outra da Índia. São quase 500 mil pés no investimento de longo prazo. A casca é bem clara e fina e a madeira de um tom rosado. O cedro australiano é longo e a copa é bem alta. E apesar do tamanho, é super leve. Não daria para levantar uma outra assim, é mais pesada. É, a outra seria muito mais pesada que a daqui. É bem leve a madeira. O irmão de José Carlos Calejas investiu no plantio de cedro há seis anos em Ribeirão Branco. E quem cuida do negócio é ele. As mudas são semeadas no próprio sítio e com 90 dias ou 30 centímetros, são plantadas na terra em um espaçamento de 3 por 3 metros. Hoje os pés estão sem folhas porque é período de dormência. Estão medindo 12 metros e devem chegar aos 15 antes de serem cortados. Os oito anos vão ser completados daqui a dois anos, que é quando metade desse cedro australiano será devastada. O cedro pode ser devastado quando o DAP atingir cerca de 30 centímetros, que é a largura da tora. A outra metade, os outros seis mil pés, vão ser cortados a partir dos 12 anos de idade. E o DAP deve chegar a 50, 60 centímetros nesta época. O peito batendo nessa altura. Nessa altura, a medida seria essa daqui, que seria o DAP da madeira. Então, a partir de 30, menor não dá rendimento. O rendimento é muito pouco, né? Então seria o ideal acima de 30, né? O desbaste é feito para que as plantas tenham mais espaço e luz para crescerem. O terreno também serve para uma segunda atividade, pastagem para o gado. Ao todo, José Carlos tem quase 500 hectares plantados em sete fazendas. Além de 300 mil pés de cedro australiano, investe em 150 mil pés de cedro indiano. Nesta terra, as árvores estão mais novas, com quatro anos e meio. O cedro indiano não tem período de dormência. O ano inteiro dá folhas. O crescimento dele é mais rápido do que do cedro australiano. Mas ele leva mais tempo para engrossar. A espécie, por ser uma leguminosa, ajuda a fixar o nitrogênio no solo e recuperar a área, que antes era usada como pastagem. O cedro precisa de cuidados, como a adubação. De cova foi um adubo a base plantio, com baixo nitrogênio e mais fósforo, um pouquinho de potássio. E em seguida, com cinco, seis meses, já usamos o adubo de 20 nitrogênio, 5 de fósforo e 20 de potássio. O negócio é um investimento a longo prazo. O que é produzido nas terras de José Carlos ainda não tem destino certo. A madeira do cedro pode ser usada para laminação, pisos, mesas, janelas e portas.